E agora a gente fala sobre os fogos de artifício. Olha, muitas cidades têm optado cada vez mais por um espetáculo de cores sem aquele barulho incômodo, né? E Penápolis, por exemplo, cidade aqui da nossa região, aprovou recentemente um projeto de lei que proíbe os fogos de artifícios com estampido. Vamos ver. Já teve reunião, audiência pública sobre o tema, o clima até esquentou. Já teve manifestações de alas da sociedade exigindo o fim do barulho causado pelos fogos de artifício e a imediata réplica por parte de empresários e comerciantes do setor. Mas a polêmica em torno do uso de rojões e artefatos pirotécnicos com estampido teve um final silencioso em Penápolis. A proteção à vida, eu acho que falou mais alto. E as coisas precisam mudar. Apesar das nossas raízes culturais, nós precisamos nos elevar de uma forma melhor de atender a população. O último estampido veio da Câmara Municipal, que aprovou por unanimidade um projeto que proíbe o manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifícios. O objetivo é combater transtornos aos animais, pessoas sensíveis ao estampido e acidentes. É um contexto todo que era necessário, se fazia necessário, tomar algumas atitudes. Hoje é inegável que animais possam sentir emoções que até pouco tempo se acreditava serem exclusivamente humanas. Eles também podem sentir medo e podem senti-lo de uma forma desmedida. A Luana é uma defensora dos animais e se eles não têm voz, aqui ela fala por eles. Os fogos de artifícios causam muitos transtornos para os animais. Eles causam fugas, os animais têm medo e eles acabam fugindo. Alguma mãezinha que está grávida acaba parindo antes do tempo. Animais que têm algum problema neurológico podem ter convulsão e morrer. Tem animais que têm problemas de pele, eles desenvolvem problemas de pele por causa do nervoso. Então são vários fatores ruins para os animais. Ninguém é indiferente ao barulho de um trovão. Tem gente que se assusta, tem gente que fica em alerta, tem gente que não gosta. Agora imagine o que os animais sentem. Cães e gatos possuem uma audição bem mais desenvolvida do que a nossa. Eles são capazes de ouvir o mesmo som a uma distância quatro vezes maior do que um ser humano é capaz de ouvir. Por isso, muitos médicos veterinários defendem que barulhos de fogos de artifício podem causar danos irreversíveis aos animais. E eles, diante de um barulho que não são apenas esses fogos, podem desenvolver traumas e comportamentos agressivos. Tudo porque eles querem ficar protegidos do que os incomoda. As pessoas têm que entender que o animal sofre também. Então não é um capricho a gente pedir para as pessoas não soltarem rojão. A gente se preocupa com o bem-estar dos animais. E não só os animais, tem os idosos, as crianças. A gente fala de animal porque a gente está em uma associação de proteção. Mas o rojão só causa coisa ruim para todo mundo. O projeto ainda deve passar por uma aprovação do executivo e vai funcionar através de denúncias no mesmo molde da lei de perturbação do silêncio. As pessoas ouviram o estampido, perturbou, ligam para a polícia militar que por sua vez vai acionar o fiscal da prefeitura que fará a atuação em quem é de direito. Quem desrespeitar a norma terá o material apreendido e será multado em até 3.650 reais e o dobro em caso de reincidência. Pelas ruas o assunto não assusta, mas divide opiniões. Tem gente que acha que é muito barulho por nada. Pode fazer barulho, durmo tranquilo. Aquele que não tem perturbação no sono? Não. O mundo pode estar caindo, trovoada? Não tem. Já pode relampiar e eu deito e durmo sossegado. E para outros que acreditam que se é para ter fogos bonitos e impactantes, que sejam coloridos. E não precisa ter barulho. O Billy e o pequeno Lourenço agradecem. Aí é melhor, né? Ou é porque aí não vai atormentar ninguém, né? Vai ser ótimo para a gente, para os cachorros, né?